A população de Rolim de Moura e região estão sendo convidados para participar de uma audiência pública sobre a CPI da Energiza, que ocorrerá em Rolim de Moura no dia 2 de dezembro. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia ouvirá os moradores da Zona da Mata. Atualmente, a empresa Energiza é responsável pelo abastecimento e distribuição de energia elétrica de Rolim de Moura e também é alvo de várias críticas e reclamações. No evento serão passadas todas as informações do adiantamento dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquéritos, a CPI. O vice-presidente da CPI, Ismael Crispim, do PSB, afirmou que por conta da concessionária, o PROCON está operante no Estado. Ele também pediu ao Executivo publicidade das ações do órgão para que o consumidor saiba que pode recorrer ao PROCON.